Saudade Imperatriz Diretamente de Ramos A Lua Imperatriz O sonho virou realidade Show bateria, toca swing da Leopoldina Meninos eu vi O sol de um Brasil gigante Brilhante Nos olhos do artista Vem ver, sererê, vem ver Nas mãos que o destino unificou A mais bela forma de expressar O dono que em cena simbolou Magia no ar, lindo Paz e fantasia Sonho partilhado Arte que transborda a inascente Gigante por rei Negros coroados Apenas uma história diferente Lava ele, peito aberto Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu Brasilidade Com a sua identidade Nesse chão de Veracruz Nesse chão de Veracruz Lava ele, peito aberto Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu Brasilidade Com a sua identidade Nesse chão de Veracruz Onde canto sabia Trazer teu caminho No veino de ramos Vestido barroco e verde branco E Bahia E Bahia Gira na barra da saia E a espelho de prata Vem no trem da alegria Cai no samba morena E o gigado não nega Saudade aí Hoje você é carnaval No palco uma cortina se fechou Mas seu legado O mago perpétuo Sou o rei desse lugar Pra eternidade Em cada coração Temperatriz de verdade Palmece a rindo Do céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou o rei desse lugar Pra eternidade Em cada coração Temperatriz de verdade Palmece a rindo Do céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Meninos eu vi O sol de um braço gigante Brilhante Nos olhos do artista Vem ver Vem ver Nas mãos que o destino unificou A mais bela forma de expressar O tom em cena simulou Magia no ar lindo Mar de fantasias Sonho partilhado Arte que transporta em nascente Gigas de coelho Negos coroados Apenas uma história diferente Papai ele feito até Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu pra ser lindade Com a sua identidade Nesse chão de veracruz Lama ele é peito aberto Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu pra ser lindade Com a sua identidade Nesse chão de veracruz Pode dançar Iscreveu para ser lindade Practice em teu caminho No reino de Lamos Vem Para ficar Pertinho de luz Caio o samba morena, hoje em gato não nega tu Saudade, hoje você é carnaval No papo a cortina se fechou Faz seu legado, o mago perpétuo Sou o bem desse lugar, a eternidade Em cada coração quem vê a triste verdade Oh, bem-vindo, o céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou o bem desse lugar, a eternidade Em cada coração quem vê a triste verdade Oh, bem-vindo, o céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou o bem desse lugar, a eternidade Em cada coração quem vê a triste verdade Oh, bem-vindo, o céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Voltei só pra te consagrar Voltei só pra te consagrar Obrigado eterno presidente Luiz Pacheco Drummond